Eu vou te provar que tem gente na igreja, eu vou te provar que tem gente no altar, eu vou te provar que tem gente cantando, mas ele não tá na festa, ele tá no tanque. Pastor, quando eu consigo identificar um crente que está no tanque? Toda vez que você conversa com ele, ele tem uma reclamação sobre o tempo. Pastor, por que que Jesus ainda não curou? Por que que eu tô na igreja esse tempo todo e minha família ainda não é crente? Pastor, por que que a porta ainda não abriu? Por que que meu vale, o meu deserto tá durando tanto tempo? Quando você não sabe lidar com o tempo, o tempo se torna um castigo. É por isso que as pessoas estão ansiosas, é por isso que as pessoas estão deprimidas. As pessoas têm, as pessoas estão tendo um problema tão sério com o tempo, que eles não estão acreditando mais que ele é o Senhor do tempo, que ele muda as estações e o tempo. Que ele controla tudo, que o tempo é dele, que a hora é dele, que o momento é dele. E quando nós temos problema com o tempo, nós passamos a sofrer, porque cada dia passa a ser uma eternidade.